Caminhei na noite acordado Ao vaguear pelo passado Tu evadiste a minha mente Julgava ter-te esquecido Mas senti-me logo envolvido Na saudade do amor ausente Julgava ter-te esquecido Mas senti-me logo envolvido Na saudade do amor ausente Quis calar o meu pensamento Mas lembrei momento a momento Pedaços de vida contigo Com amargura reconheci Que o nosso amor não esqueci E que ainda me sinto sofrido Com amargura reconheci Que o nosso amor não esqueci E que ainda me sinto sofrido O amanhecer vai-te espontar E a minha mente queres findar Com amargura desta verdade Vai voar com amargura Até o dia do esquecimento E libertar-me desta saudade Vai voar com o meu pensamento Vai voar com o meu pensamento Vai voar com o meu pensamento Até o dia do esquecimento E libertar-me desta saudade Vai voar com o meu pensamento Até o dia do esquecimento Até o dia do esquecimento E libertar-me desta saudade